Fala galera, Sargento Rock1967 e a gente vai fazer o unboxing desse mouse G203 que chegou para teste. Eu vou testá-lo aqui, vamos ver como ele vai funcionar e depois eu vou falar para vocês como ele funciona. Vocês já podem ver aqui na embalagem que ele tem um sistema em RGB e eu vou gerar as telas depois para vocês verem e algumas fotos dele funcionando em RGB. Mas primeiro a gente tem que tirar ele da caixa, correto? Então a gente pega um instrumento aqui, que se não mata cortando, mata na ferrugem, no teto, assim que fala. O cara quando está... Mas é por causa disso que eu gosto de estilete. Ele corta limpo, ele corta legal e eu não preciso ficar afiando ele. Ele fica aí 200 anos, falta de uso é uma desgraça. Eu quase não uso, então ele demora muito para acabar, demora muito para ficar cego. Mas está aí, vou tirar ele aqui, é o mouse com fio. Vem o cabinho dele bonito aqui, branco, vai ser bonitinho junto com o meu micro. E aqui está ele, o G203. Vocês veem que do lado esquerdo do mouse tem dois botões a mais. Tem um botão em cima, os dois botões normal e o roller, que também é clique. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis botões. E a gente vai ver como ele funciona mais tarde. Ok? Então, fica por aí, que daqui a pouco a gente vai trazer mais vídeos e eu vou falar. Vou fazer um vídeo falando sobre ele depois, lá na minha máquina. Valeu? Esse foi o unboxing do G203. Volto mais tarde com mais opiniões. Fala galera, Sargento Rock1967. E vocês estão me vendo aqui com outro mouse que também chegou para teste da Logitech. Esse é o Pro Wireless. Tá? O Logitech G Pro Wireless. Esse aqui é um mouse que vem usado aqui em vários... 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 Vários times, né? De esportes. Organizações de esportes, que é a palavra correta. Que eles já usam esse mouse ao redor do mundo. Tá aqui, não dá pra ver. Ah, não, dá sim. Tá dando pra ver. O contrato. Ele tem lá Speed, ele é Hero, 16 mil dpi. Zero de filtro em smoothing. Zero de smoothing. Zero de aceleração. E 80 gramas. 50 milhões de cliques. Nós vamos abrir a caixinha dele. Agora, pra vocês, esse veio lacradíssimo. Ai, eu tenho que abrir ele. Vou tentar abrir sem destruir a caixa. Vai, lá está o nosso velho teto. Né? Aí você pega aqui, ó. Dá um talho aqui. Ele corta. Como corta, como diz o outro, ele corta como corta um bisturi. E aí você opera o milagre aqui da descamisação. Pode sair. É assim que você faz, ó. Pra ficar bonitinho, viu? Você descamisa tudo. Põe pra lá. E aí você tem ele aqui. Ele sai assim. É aquela caixa que fecha com tampinha. E aqui está ele, ó. Aqui está o mouse. Tá? A gente vai tirar ele. Realmente muito leve. Depois eu vou tirar aqui, ó. Não, vou tirar agora. Porque depois eu vou ter que tirar isso de qualquer forma mesmo. Pra poder usar. Tá aqui. Ele liga e desliga. Ele é o wireless. Tá? Dois. Quatro. Seis. Sete botões. Tá? Tem mais botão. Tem mais dois botões daquele outro modelo que a gente estava testando. G203. Tem um link aqui embaixo, já que eu já falei. Né? Esse aqui deve girar. Você sabia que girava, Sargento? Porque eu tenho cérebro e cérebro serve pra isso. Pra usar. E aqui está ele, ó. Tá? Aqui devia vir o conector do USB. Ah, é magnético. Entendi. Ele é magnético. E aí você coloca ele aqui e ele passa a funcionar. E pum. E fechou. Tá? Deve estar aqui na embalagem. O resto das coisas. Ah, falei. Quando o cara é inteligente, ele é inteligente. Tá vendo? Ó. C4, C5, G6 e G7. Essa bateria. Esse é o conector dessas marcas todas. Ele abre assim. E assim. Olha, gente. Que barato. Você tem o conector aqui, ó. Que fica guardadinho. E protegido. Que doido. Ah, você pode colocar ele num videogame se você quiser, ó. Porque você coloca o cabo. Ou coloca um cabo de expansão. Pra ele ficar mais perto do seu micro. Ou coloca ele direto no micro que você quiser. Tá? E aqui são os conectores. Eu realmente gostaria de saber pra que servem esses conectores. Mas vou descobrir depois. Ah, ali tem um. Ah, são botões, ó. Pra você alterar os botões de clique. É isso? Meu Deus, senhor. Pra ficarem mais altos. Talvez. Vou descobrir pra que que serve. E aí vou trazer pra vocês pra que que serve cada botãozinho desse aqui. Tá? Eles ficam bem bonitinhos. Todos, todos eles bem guardadinhos aqui. Não era assim que eles ficavam. Porque você já reparou que não é assim. Né? E sim, assim. Vai ser burro assim na casa do cão. Mas eu não sou muito burro. Eu sou pouco burro. E como eu sou pouco burro, eu já consegui descobrir como é que era a forma certa. De fechar e de poder entregar bonitinho. E aqui, obviamente, deve ter um cabo. Que é pra carga. E como eu falei, o cabo. Olha, tem um cabo aqui pra encaixe. Pra ficar perfeito. Pra ficar bem encaixadinho naquela peça. Pra você estender o cabo dele. E aqui, você tem um adesivão. Se você quiser usar. Acho que eu vou usar esse adesivo e não vou devolver. Vou devolver sem adesivo. Ó, usei o adesivo, hein? E aqui tá aqui dizendo, olha. Como você pode usar os acessórios que ele usa. Que ele pode fazer parte, né? Da Logitech G. A linha Logitech G é a linha direcionada pra games. E aqui tá o manual, ó. Tá, você tem como colocar os botões, na verdade. De forma que ele fique mais sensível, eu acho. Ou disponibilizar eles em uma posição diferente. Aí você pode ligar ele direto no cabo. Ou direto. No Pro. Ah, você põe ele no cabo pra carregar. Ó, retardo. Burrão, né? Ele não. Ele tem que botar ele pra carregar. Aí ele carrega e depois você usa. Tá. Depois eu vou ver como troca. O, o... Como troca os botões pra mostrar pra vocês. Ah, entendi, ó. É porque você troca os botões de posição. Se você for canhoto. Que legal. Não é meu caso. Então, eles vão ficar como eles estão. Ok? Cara, muito legal isso. Gostei muito. Eles colocaram os botões pra você virar de lado, em caso você seja canhoto. Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Se você for canhoto, você troca de mão. E eu vou ver como ele funciona também. E em breve vocês terão a minha opinião sobre esse mouse aqui no canal. Junto com esse vídeo, obviamente, né? Porque é assim que funciona. Daqui a pouco eu vou começar a testá-lo. E em breve darei a minha opinião. Volta, porque você entra junto com o cabo. Darei... Ah, não, não. Você tem o seu lugar especial. Você tem o seu lugar específico, que é ali. Eu faço unboxing e reboxing. Reboxing de cabeça pra baixo não. Faz direitinho. Faz reboxing de cabeça direitinho ali. Viu? Tudo muito bonitinho. A gente tem que lembrar depois como guarda pra poder mandar de volta, gente. E é. Não ganho nada, não. Eu não sou... Eu sou Edu. Porque meu nome é Eduardo, vocês sabem. Mas eu ainda não tenho o BR. Quer dizer, eu sou BR, mas... Vocês já entenderam a graça, né? Então eu tenho que devolver quase tudo que eu recebo aqui. Pra testar. Até agora quase tudo eu devolvi. Menos um... Bom, vocês já sabem que eu não devolvi. Eu também não tenho que fazer comercial de outros aqui. Opa, volta pra cá. Tá? Então é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado. Segue aí o vídeo que eu vou dar minhas opiniões. Valeu. Finalização aos mouses que eu estou. Esse é o G203 LightSync. Como tá aqui na tela, vocês já podem ver aqui. E obviamente já estou com o programa. O programa dele aberto, né? É só conectar e ele reconhece. Depois, obviamente, de instalar da primeira vez. E vocês vão ver aqui. Esse mouse, tá? Ele não tem aquela sensibilidade tão grande. Ele vai a 8000 DPIs. Tá? Mas ele tem mais opções de cor pra quem quiser mexer. Novamente, mesma explicação. Ele tem menos... Detalhe que ele tem menos botões, tá? Ele tem dois botões a menos que o outro. E uma coisa que eu vou deixar claro de novo pra vocês. Eu não tenho um computador pra jogo. Mas eu usei os dois mouses por um bom período, tá? Mais ou menos dividi metade do tempo pra cada um. Do tempo que eu fiquei com esses dois mouses. E com certeza o outro é bem mais sensível. Mas esse não deixa nada a desejar, tá? Ele é branco. Então, por sorte, me pegou na época de pandemia. Porque a mão tá sempre limpa com muito álcool gel. Tá? Pra manter tudo limpinho. Mas vocês veem aí que ele tem um... O sistema de coloração dele é diferente. Porque ele tem esse halo em volta aqui da base dele. A parte toda aqui. Tá? E ele troca de cor. Ele tem mais efeitos de cor, tá? Do que o outro. Então, vamos lá. Pré-definições. Tá? Ele tem a mistura de cores que vocês estão vendo aí funcionando. Ele vai de uma cor pra outra. Ele vai pra amarelo e tal. Ele tem um fixo. Tá? Fica na cor que você fixar, como eu fiz da outra vez. Vocês viram lá. Eu fixei quando eu usei na cor verde. Porque é a cor do... Nas net. Infelizmente, por causa de iluminação, eu não consigo dar pra vocês o efeito que eu tenho nele verde. Vocês mais veem aqui do que propriamente nele. Tá? Mas é um problema de luz e iluminação aí. De ganho de luz da minha câmera. Eu não sou muito bom em fazer zoom e trabalhar com isso. Mas, infelizmente, porque ele é branco e tem foco. Bom, vocês entenderam. Ele tem ciclo. Tá? Que ele vai trocando de cor. De uma cor pra outra. A diferença do ciclo... Ele tem um ciclo que ele troca inteiro de uma cor. Ele tem a respiração também. Que é aquele que pulsa numa cor pré-definida. Tá? Você pode diminuir o brilho. Se eu diminuir o brilho no verde... Vocês conseguem ver... Então, ele fica muito verde. O tom de verde que vocês conseguem dar. Deixa eu ver aqui. Vocês, obviamente, já entenderam que eu não estou usando ele, né? Sincroniza, filho. Ó, tá aí, ó. Verde. E... Não dá pra vocês verem. Realmente não dá. Com o olho nudo. Dá pra perceber bem mais. É... Tem a onda de cor. A onda de cor, ele move de uma ponta pra outra. Vocês vão reparar que ele começa aqui. Com a cor. E aí, essa cor se move até o outro lado. E aí, ela segue uma outra cor que fica fazendo esse giro. Aí, ele tem esse tanto aqui, como ele tem o horizontal reverso. E a cor vem de um lado pro outro. Do outro pra cá. E assim vai. Tá? Ele tem mistura de cores. Que ele vai de uma cor pra outra. E de outra pra outra. E assim ele vai trocando as cores todas. Misturando as cores. Ele tem o sample de tela que funciona da mesma maneira que o outro. Conforme você passa em alguns lugares da tela. Tá? Aqui vocês não vão ver. Eu tô com ele na minha tela de trabalho. Então, minha tela de trabalho aqui atrás tem outras cores. Deixa eu ver se eu consigo mudar ele aqui pro roxo. Desse lugar daqui. Tá? É. Ele não conseguiu pegar ele lá do outro lado. Mas não tem problema. Tá ok? Você também tem o visualizador de áudio. Que, novamente, é só na saída principal do teu áudio. Conforme você toca uma música, ele fica pulsando na velocidade da música. Então, se você botar essa música mais rápida, ele vai mais rápido. Se você botar a música mais lenta, ele vai pulsar mais lento de acordo com o trabalho. De qualquer forma, vou dizer de novo pra vocês. Ele tem um modo freestyle aqui. Que dá pra você fazer uma animação. Tá? Com freestyle você tem um padrão que muda de uma cor pra outra fazendo giro. Eu fiz esse giro aí brasileiro. Tá? Ele muda de amarelo, verde e azul. Tá? E o branco já, obviamente, já tem no mouse. E aí ele cria esse efeito Brasil. É bem bonitinho. Tem pra quem quiser. Você pode botar um vermelho, branco e azul. Se você for mais americano e tudo bem. Mas, de qualquer forma, é isso que vocês estão vendo aí. Como ele fica bonitinho. E dá pra você personalizar demais o vídeo. Ou o vídeo. O mouse de acordo com o que você quer. Também é um ótimo mouse. Esse mouse é com fio. Diferente do outro que é sem fio. Esse mouse é com fio. Tem um cabo bem extenso. Dá pra você trabalhar muito bem. Também trabalhei de maneira fantástica na edição de imagens com ele. Consegui uma qualidade de sensibilidade muito boa. E trabalhar com ele foi muito bom. E, claro, que eu também tenho aqui um jabatidinho. Que está espancado de tanto que eu trabalho nele. O mousepad também profissional. Que aí me dá... Semi-profissional, né? Que já me dá uma qualidade de trabalho melhor. Então, esse também é o G203. Também é um ótimo mouse. Já é bem mais incômodo do que o Pro. Que eu testei aí no outro vídeo. Mas vocês podem ter todos os dois muito bons. E eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender de ter um mouse desse. Ok? Ótimos produtos da Logitech. E eu fico por aqui. Fui. Bom, galera. Agora vocês vão ver aí o Pro Wireless. Já instalado. Eu já troquei os botões laterais dele. Depois eu vou mostrar pra vocês que eles saem. Tá? Eu tava olhando ali pra ele. Bonitinho. Ali. E eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona a parte de... Programação. Vocês veem que ele tá com 63 baterias. Eu usei ele duas vezes. Usei ele na... Pra vários lugares. Ele tá com efeito fixo. Tá verde. Não dá pra ver aqui nessa tela aqui do lado. Tá? Por causa do brilho aqui, ó. Você não consegue ver. Mas eu vou trocar a cor de fixo. Eu vou botar uma cor mais condizente aqui com a facilidade, ó. Vou passar ali pra vermelho. Vermelhão. Ok? E ele vai alterar a cor. Não alterou não. Eu não sei porquê. Eu acho que ele precisa sincronizar opções de cor. Pronto. Aí, ó. Tá vermelho. Tá? Ele agora está vermelho. Se eu quiser, eu posso botar ele em ciclo. Tá? E aí ele vai fazer ciclos de cor. Sincronizar as zonas de iluminação. E aí ele começa a trocar de cor. Você vai ver que ele está trocando de cor ali. Junto. Tá? E é muito legal. Você tem esse efeito também. Você tem um respiração. Respiração. Ele meio que é... Ele vai pulsando. Fazendo essa velocidade. Tá em cima de uma cor que vocês... Tem o sample de tela. E como eu estou numa área preta, ele fica quase apagado. Se eu jogar ali numa área branca, ele fica bem clarinho. Mas se eu jogar ele na área azul, ó. Ele vai responder. Ele vai responder de acordo com a luz que ele tiver na página. Tá? Não é melhor não, porque ele fica mudando. Ou você tem um visualizador de áudio. Eu vou botar aqui um vermelho. Ok? E... Agora, gente. Cadê? Cadê? E aí eu vou falando. Conforme você fala, eu não consigo ajustar. Por quê? Modo de cor fixo, não. Reativo. Pronto. Aí, conforme você fala, ele pega o áudio, né? Aí, no caso, ele geralmente faz na entrada... Na saída de áudio do... De música. Na saída... Aqui, no caso, ele não está fazendo porque não está saindo na caixa de som. Mas um som que saia na caixa de som, ele faz... Ele faz essa verificação, ele faz essa oscilação. Ok? Então, você tem aqui, ó. Apenas no baixo. Aí, você pode mexer. E ele faz toda essa configuração de áudio. É bem bacana. Tá? É bem intuitivo. É bem tranquilo de usar. E eu vou dizer para vocês que eu achei bem bacana. E você... Agora, obviamente, é que você tem a atribuição dos botões, ó. Que você pode fazer, tá? Você pode botar copy. Eu botei copy, esse é um dos botões. Para ele funcionar. Se eu apertar o G-Shift aqui, esses comandos passam a funcionar. Tá? E aqui, a sensibilidade dele. Ele vai até... Ele vai até 6.400 DPI. Ou até mais. Ele vai a 16.000 DPI. Se você quiser. Ok? E aí, você vai usar ele com essa sensibilidade. Eu vou pegar ele aqui, ó. E 16.000 DPI. E você vê que o bichinho está muito louco. Mas, na verdade, eu estou muito louco. Porque eu estou em uma outra tela. Tá? Você tem que ter muito cuidado para usar um mouse desse. Bom. Bota aqui na posição que ele estava. Que ele não estava em posição de uso. Ele estava apenas em posição de demonstração. E eu vou mostrar aqui, ó. Os botões dele são facílimos de tirar. Você só puxar. Só puxar e ele sai, né? É. Só que aí, na hora que você quer que ele sai, ele não sai. Puxa esse aqui primeiro. Viu? Ele fica com esse contato aqui. Ele é bem nesse padrão aqui. E detalhe. Tá? É magnético. Encaixou. Tá pronto. Precisa de mais nada. Não precisa de ferramenta. Nada disso para contar. Ele bastou você colocar e ele fez. Ok? Mouse extremamente sensível. Muito bom de usar. Infelizmente, eu não tenho um PC Gamer para testar. Mas eu usei ele direto no meu trabalho. Eu trabalho com arte. Trabalho com... Fazendo as capas. De tudo que vocês viram, né? De tudo que vocês estão acostumados a ver. Eu uso muito programas de edição de imagem. Necessitam, às vezes, de um controle preciso demais. Para limpar ali uma foto que eu tenho que tirar o fundo, passar nas beirinhas, nas beiradas e tirar. Sensibilidade do mouse é perfeita para isso. Com certeza ele num game vai ter uma sensibilidade muito boa para você fazer. Deve ser muito bom jogar um FPS com mouse de altíssima sensibilidade como esse. Mas eu também indico ele para quem for trabalhar com outros tipos de serviços e com mouse desse de qualidade. É uma ótima ferramenta de trabalho. É uma ótima ferramenta de lazer. Ok? Então, até mais. Eu fui. Tchau, tchau, tchau.